Galera, dê uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E é o seguinte, né, galera, estamos de volta aqui no Rumo... Opa! Sempre falo Rumo Estrolato, cara. Mas é Master League, galera. Master League aqui com Wolverhampton, mano. E vamos lá dar continuidade a nossa série. E hoje vamos enfrentar o grande Manchester City, né? Já tivemos o calendário da morte. Afasta de mim, mano. Chega de calendário da morte. Depois dessa derrota por 4x2 aqui, mano. E perdemos a liderança para o Liverpool. Não quero mais, não, mano. Já tá bom o Manchester City só hoje. E vamos... Provavelmente vamos ter emoções durante esses dois jogos contra o Atesport. E só rápido também, né? Porque aqui nesse time pequeno, mano. Os caras, se os caras invocar mesmo, dá trabalho. Qualquer time dá trabalho. Bom, eu quero mandar um salve pro Lucas Ismael, Lutanique, Kraft, Joel Marcos, Isla Lussilva, Fábio Adriano, Luiz Carlos, Francisco Emanuel, Joadson Souza, Pedro Oliveira e Maximiliano Petrofi, que sempre assiste os vídeos, mano. Sempre é o primeiro. Muito obrigado, Maximiliano, por assistir, mano. Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo. Beleza, cara? Então vamos lá, então. Partida contra o Manchester City aí, que está ocupando a... Quinta posição? Não. Caiu pra sexta, né? Naquele clássico contra o Manchester United. Beleza. Então vamos enfrentar o Manchester City, ficar em sexto lugar. Também tá brigando ali por zona de Champions League, né? Temos que ficar espertos pra nossa vaga não ser violada também, né? Pelo Arsenal. E vamos lá, mano. Quem sabe essa vitória aqui, em cima do Manchester City, dê um longo impulso, né? Pra gente estar passando o Liverpool, ou não, né? Vai que o Liverpool vai ganhar. Já que tá nessa onda aí de líder, né? Bom, vamos lá, então. Partiu. Vou escalar o time aqui. Quando a gente chegar lá, estamos no jogo. Vamos lá, então. Partida em casa contra o Manchester City. Só vamos. Espero que seja um grande jogo. O King arriscou dele mesmo. Mateu no meio do gol, mano. O Wilfred não tá escalado, tá, galera? O Wilfred tá no banco por conta da setinha, mas se eu der um problema, eu escalo ele pro segundo tempo. É o passe pro King. 2-0. O Pedro pegou no contrapé do goleiro. Mas só achou, mano. Que o goleiro tava esperto já pra onde ia. Ó o Zaza. Sobeu pro Lama. Vai riscar ali mesmo. Ô, juiz. Esse carrinho por trás do De Bruyne. Sei não, hein? Ó o Zaza. Que passe do Klucaz. Olha só. Igual tá na enfiada que ele deu no... No Wilfred, né? Agora tem que retribuir com o Zaza também. Bateu empacado ali, velho. Essa zaga do City não é mole, não, hein? 2-0. O Kim clarinho. Nossa, mano. Pra fora. Um pouquinho mais pra baixo, hein? Sei não. Boa. Roubada do Zaza. Avançou. Deixa eu mandar lá pra trás. Boa. Aff, mano. Não tem como. Jogou pro Ziro. Bateu ele mesmo. E tá lá dentro. Nossa, que gol bobo, mano. Mas foi. Tá lá dentro. Ziro de esquerda. Rapaz, não tem fim que eu não fazia gol. E não desperdiçou agora, mano. Com fé que não é bom. Tá gol lá dentro do gol. E é 1-0 pra nós, mano. Boa, Zirão. Foi jogada pro Kluca. Bateu de direita. Ah, se espalma o Cláudio bravo, hein? É só falta perigosa em cima dali. Um puxão ali. No agueiro. Bateu o Danilo pro gol. Passou muito perto, mano. Que o Patrícia tirou com os olhos. Essa daí. É o King de cabeça. Olha só de fora da área, mano. Tentou, mas essa bola subiu demais. Olha só que jogada dos asos. O Juiz vai marcar a falta, mano. O Juiz vai marcar a falta, mano. O Juiz vai marcar a falta, mano. O Juiz vai marcar a falta. Mas não perde, não, hein, mano. Daqui é o King, hein? Daqui é o King. Ele vai tentar o King. Então bateu pro gol. Tentou, cara, ele é bola de enviada. Primeiro gol de falta. Nosso, mano. Boa, mano. Bola de enviada. Ele quebrou completamente o Cláudio bravo, velho. Olha só. O cara te endereça, hein? Que passasse a barreira, filho. Boa, mano. Nosso primeiro gol de falta, tá aí? Meio boa, né? Mas é o que temos pra hoje, mano. Tá aí. 2 a 0, mano. Em cima do Manchester City. Olha o Lucas abriu. Bateu pro gol, mano. O palco a cada vez. Tem a força. Uma habilidade baixa como a dele, né, cara? Bateu muito forte mesmo. E aí, escanteio. Vamos lá, Dendôki. De novo na bola. A gente consegue fazer alguma coisa agora? O King. Bola sobre o Lama. Lucas. É, saiu nada. Bola pro Stevenson. Que pancada aqui. Gol aço. Golaço do Stevenson. Fechando essa goleada pra cima do Manchester City que acabou de entrar. E tem logo esse golaço, mano. De esquerda ainda, cara. Olha isso. Toma. Eu não vi nem a cor da bola, mano. Que prego, hein? Que prego, hein? E tá aí, mano? Nem deixou a bola quicar, ó. Chegou. Bum. Na hora que ela quicou. Que golaço, mano. 3 a 0 em cima do Manchester City. Nossa, jogada do Clukas. Tentou cruzar rasteiro ali. Última jogadinha do jogo, provavelmente. Ou não? Olha o Clukas. Tá merecendo um gol, hein? Tá merecendo um gol, hein, Clukas? Bateu pro gol, então. Pode o bravo. Pijou no Zaza, mano. Essa bola não entrou. Não é possível. Bateu na canela dele. Foi um pouquinho pra esquerda do gol. Quase que ela entra, hein? O Zaza também tá merecendo um gol, cara. Ele jogou bem, mas não tá conseguindo chegar no gol pra finalizar, né? Mas tá bom, mano. O que importa é a vitória. 3 a 0, mesmo sem o Wilfred. Acho que é a primeira vitória larga, né? Sem o Wilfred em campo. É muito difícil a gente ganhar com facilidade. Sem ele. Mas tá aí, mano. Bela partida. É, infelizmente o Liverpool ganhou por 1 a 0 o Southampton. O Arsenal empatou com o Tottenham. Isso é bom pra gente, né? Ameaçaram de baixo nunca mais, mano. Agora é mesmo a briga entre o Wolverhampton e o Liverpool. Vamos lá, então, enfrentar agora o Watford. Perdeu agora por Furman por 1 a 0. Espero que seja um bom resultado pra gente. E torcer aí. Continuar torcendo pro Liverpool cair, mano. Beleza, galera? Vamos lá, então. Partida agora contra o Watford, né? E galera, provavelmente o Liverpool vai ganhar agora porque ele vai enfrentar o meu caso e o United, né? Que uma grande coisa pra estar batendo eles, né? É uma pena, é uma pena. Mas vamos escutar torcendo, cara. Às vezes o impossível, o Titano é possível, né? Dentro da Primeira Liga, então. Não quero saber, ó. O meu caso tem 15º lugar, mano. Então, é muito provável que a vitória já seja do Liverpool. Vamos continuar torcendo aí, cara. O Wilfredo é de volta e tem que continuar fazendo a nossa parte, né? Infelizmente, hein? Perdeu muito ponto. Em questão da derrota pro Tottenham, né? E vamos tentar recuperar agora, mano. Sem derrotas nenhuma, apenas com vitórias. Tentar, né? Pegar aí um empatezinho com o mesmo número de pontos com o Liverpool, porque... Aí a gente pega o saldo de gol, né? A liderança. Então vamos torcer aí pelo menos por um empate do Liverpool pra eles atrasarem um pouco a pontuação dele, beleza? Vamos lá, então, galera. Olha, o Wilfredo deixou o zagueiro pra trás, bateu pro um gol. Bateu muito no meio. O Stevenson bateu ali mesmo pro um gol, mano. Sim, vai, hein? Sim, vai, hein? Olha só. Belo chute, mano. O meu pegou bem. Nossa, que passe do King. Acabateu pro um gol, Wilfredo, mano. Essa bola fez uma curva pra fora. Olha só, mano. Quase. Jogada do Sanches. Olha só, mano. Quase. Boa jogada do Sanches, não. É porque o narrador fala Sanches, né? Foi feito em cima do Renato Sanches, mas o Stevenson preto. Stevenson preto, mano. É preto porque ele na revida real é branco, então... Chama ele de Stevenson preto, porque ele veio bugado, fiz o pet. O Zinho dele mesmo soou pro King, mas tá impedido. Não acredito, cara. Caraca, como tá difícil fazer gol nessa partida, mano. Já pode ter aberto o placar, a gente tá bobeando muito. Meu Deus do céu, olha só. A bola desviada, eu sou pro King que pegou de prima, mas tá impedido, infelizmente. Nossa, não, cara. A bola só... Eu achei que essa jogada tá impedida, mano. O cara... Putz, dei muito mole. Eu deixei passar porque eu achei que ele tá impedido. Tipo, foi em mim agora. E tá aí, mano. Gol do Atford. Caraca. Eu não tô acreditando nesse mole. Ah, cara. O Halsey tava dando posição pra ele. Por isso não tá impedido. Morreu, Patricio. Veio. Tentou, né? Mas a bola sobrou. Pro cara do time dele. Isso tá aí, mano. O Atford abre o placar. 1 a 0. Pô, podia pegar nesse cara, né? A bola. Já tá impedido. É o jogador do Stevenson pega de esquerda mesmo, cara. Mas... Cara, quando eu boto pra cima, parece que demorou um ano pra chegar, velho. Não dá, não. Essa marcação tá muito fechada, velho. Pro nosso time é difícil. É difícil. Cada um parece que tá marcado por dois e não perdem vantagem numérica, tá ligado? Sim, mas a gente faz isso. Olha só. É muita gente. Vamos lá. Stevenson vai daí mesmo. Bate pro gol, mano. Ninguém chega na sobra, cara. Cadê geral? Vai, King. Olha isso, cara. Marcação pesada. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Finalzinho. O cara não pode deixar por nada, né? Não tá aí, galera. Mais uma derrota por mole, cara. Uma jogada por mole, velho. Mas acho que não fosse pelo gol também tinha que empatar. E Patricio. Boa. Não vai salvar em nada mesmo. Não vai fazer diferença nenhuma. Caraca, mano. Que raiva que ele é assim, mano. O Liverpool vai ganhar, mano. Esse que é o maior problema. É, o Liverpool ganhou por 1x0, cara. O Liverpool tá dando umas cagadas ganhando só de 1x1x0, mano. Vai ter uma hora que não vai dar pra eles, não, hein, cara. Tô sentindo aí que não vai dar pra eles, não. Então é isso, galera. Ó, o Arsenal perdeu, né? Empatou, na verdade. Isso acabou sendo passado pelo Manchester United. Ele tá 4 pontos atrás da gente. E a gente agora tá 4 pontos atrás do Liverpool, mano. Vai ser coisa bem difícil agora de passar deles, né? Agora a gente tá muito ferrado, mano. Tá muito ferrado. Vamos ver quanto a quem eles vão jogar agora. Na frente é o carro difícil. Assim, só o jogo mole, mano. Só o barro molinho. Cristal Palace depois, mano. Acho que o Liverpool só vai ter partida tranquila agora. Deixa eu ver aqui. Watchport. Watchport dá um pouquinho de trabalho, né, mano? Aqui vai pegar o furro. Acho que não vai pegar mais nenhum time barro mole, cara. Só o time barro mole agora que eles vão enfrentar. Não vai ter nenhum time... Ó, aqui no Manchester United. Na 35ª rodada só, mano. Esse que é o ruim. Esse que é o ruim, cara. Fica dependendo dos outros. Bom, vamos lá jogar o console Raptor. Na nossa casa. Espero que seja... Uma vitória, né, mano? O Wilfred, por favor, volte, mano. Por favor. Volte com a setinha que a gente tá precisando muito de tu. Aê! Agora sim, mano. A zaga deles fechou como se fosse, mano. Portão de ouro, mano. Não entendi nada que aconteceu ali. E aí, Zé, vamos lá, então. Partiu o jogo agora contra o Southampton. Na nossa casa, mano. Vamos recuperar esse resultado daqui, pelo amor de Deus, mano. A gente não aguenta mais. Fica dando mole pro Liverpool, mano. Olha só, o Stevenson vai ficar ali, mas bateu por um gol. Que pancada, mano. Como que esse goleiro segurou, velho? Taylor. Grande, Taylor. O jogador do zero pegou de esquerda. E essa bola veio pro Westerga. E aí, escantei, hein. Chega o Wilfred. Olha o Wilfred de novo pra cima. Mano, nossa. Bora, Wilfred. O King. Nossa, ele é mole, velho. Tem virado. Então pega o Wilfred. Esse zagueiro tirou muito bem, mano. Caraca. Vamos lá, então. Dendoker. Wilfred, mano. Essa zaga não tá perdoando, não. Então deixa passar nada, mano. Olha só o passo pro Wilfred agora do Robert, mano. No meio do gol, Wilfred. Só dá nóis, mas a gente tá... Tá ficando difícil, hein. Bora vai. King. Taylor. Nossa, que caneta no Bennett do Watt Cruz. Vem chegando, mano. Nossa, que caneta. Vocês viram, mano? Ah, muito forçado, cara. Muito forçado. Era só o Patricio pegar a bola, cara. Esse patch tem muito isso. Vocês viram, velho? Os últimos gols, mano, tem sido assim. A partir do anterior contra o Watt Ford, nem falei nada, cara. Só pra não esquentar a cabeça, né? O rumo estrelato, vocês viram, olha lá. A bola sobra certinho pro cara, mano. Toda vez acontece isso, mano. Olha lá. Aí fica muito moleza, né, máquina? Muita moleza. Vocês estão na crise mesmo. Vocês estão na febre do rato pra fazer um gol, mano. Tá aí, então, mano. São Repton, abre o placar. 1x0. O Ben Stivelson bate pro gol, mano. Mas nunca certo. Droga do gol, né, Stivelson? Olha o passo pro Watt Ford, bateu, mano. Boa! Aí tá lá dentro. Que jogada do Rubem, mano. Afundar de esquerda lá dentro pro gol. O Watt Ford está de volta a marcar, mano. E tá aí. 1x0. Não, 1x1 gol de empate, né? 1x0 nada, mano. Agora temos que correr atrás do gol de empate, mano. Que belo passo de filtração ali por dentro da zaga, mano. Perfeito, hein? 1x1. Que jogada pro Stevenson, mano. Quando ele já de trás tem que ser alguma coisa. Pelo amor de Deus, não seja em vão, cara. Ah, não acredito, cara. Que jogada foi essa, mano? Não aproveitou. Boa, Wilfred. É marca, mano. Pelo amor de Deus, cara. Marca, mano. Esse filme marca de um jeito muito ruim, cara. Não dá pra ver o estilo de marcação deles, cara. O primeiro dia, cara. Tomou o carrinho amarelo antes de sair. O Juiz deixou seguir uma jogada ali. Já tirei o King. Já tinha tirado o giro, mas tá bom. Já vem o giro. Caraca, olha só. Apelam demais, cara. No finalzinho, apelam demais. Ah, mano, nem não. O balão não chega a sua destino. Acabou. Viu o estilo de marcação deles? Mas eles apelam bastante no final, cara. Imagina que não tá fazendo esse tipo de propósito, cara. É muito gol forçado pro meu gosto, cara. Tem alguma coisa por trás disso, tá ligado? É com certeza pro Liverpool ganhar. É muito gol forçado, cara. Os dois últimos gols foram forçados, então... Tudo colaborando pro Liverpool, né? Cadê o Liverpool? Acabou empatando. Mantemos a mesma numeração de pontos, né? Caraca, mano. A gente não era... A gente era pra ter ganhado, velho. Era pra ter ganhado, mano. A gente mereceu ganhar. Olha só, mano. Oito chutes. Cinco chutes para o gol. Eles só deram um que for o gol, mano. Injusto, né? Mas esse é o PS, galera. Esse é o PS do Playstation 2 hoje em dia, né? O PS 2014 era roubado, mano. Era tão forçado assim, não. Era roubadinho bom. Mas faz parte, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça o seu like, seu favorito, mano. Começamos na mesma posição. Terminamos na mesma posição. A diferença é que o Liverpool... Estendeu mais três pontos de diferença da gente. E agora está bem mais próximo do título do que a gente, né? Infelizmente. Bom, vamos lá. A gente pode acreditar ainda no título, mano. Vamos torcer com mais bobeadas do Liverpool como foi essa agora. Contra o Crystal Palace. Beleza, galera? Então é isso. É nóis. E até amanhã com mais vídeos no canal. Tchau. E aí E aí E aí E aí Amém.